Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a esta casa espiritual que nos convida a explorar o profundo significado da mística Flor de Lótus, planta que desafia as águas turvas, representando a superação da dor, do sofrimento, do apego material e dos desejos carnais, em busca da elevação espiritual. A Flor de Lótus, originária da Ásia, emerge em águas lodosas para, com determinação, crescer em direção à luz. Sua jornada, desde as profundezas do pântano até a superfície onde desabrocha, é uma metáfora poderosa para a busca humana pela elevação espiritual, pois, assim como a Flor de Lótus, aspiramos transcender os desejos mundanos, alcançando a pureza da alma. Este espaço sagrado, inaugurado em 2013, é predominantemente constituído por indivíduos que testemunharam em si mesmos o potencial transformador que ele abriga. Mais do que um simples local para rituais, trata-se de um verdadeiro santuário de luz. Um espaço onde as almas sedentas por transformação podem encontrar a sagrada bebida ayahuasca. Esta instituição religiosa sem fins lucrativos, comprometida com a difusão da sabedoria cristã e de outras tradições espirituais de luz, tornou-se um farol de fraternidade humana e integração com a divindade. O Instituto Espiritual Xamânico Flor de Lótus constitui-se como um espaço dedicado ao pleno desenvolvimento das potencialidades individuais, expressa-se em um compromisso inabalável com a espiritualidade, enraizado na premissa fundamental de que a união, integração e amor são os pilares essenciais que sustentam um profundo trabalho espiritual, proporcionando amparo àqueles que trilham o caminho em busca de autoconhecimento e crescimento. O xamanismo aqui praticado não se limita a uma tradição específica, mas abraça a riqueza da diversidade espiritual. Em sintonia com a filosofia universalista, nossos rituais incorporam músicas espirituais que refletem uma ampla gama de egrégoras religiosas, tecendo uma tapeçaria sonora que transcende barreiras culturais e dogmas, promovendo respeito e encantamento pela beleza espiritual em suas mais diversas formas. Assim, em um cenário fraterno, pessoas de diversas religiões se reúnem em busca de experiências transcendentais e celebram a unidade na diversidade, sendo todos bem-vindos, independentemente de suas crenças individuais. Numa alquimia de amor, esforço e seriedade, a família Flor de Lótus, no Jardim Dourado em São Carlos, em seu compromisso com a transformação, amplia seu propósito para além dos rituais rituais com ayahuasca, oferece rituais com cachimbo sagrado, retiros espirituais, temascal, grupos de desenvolvimento em respiração circular e feitio de ayahuasca, buscando a expansão da consciência em cada atividade desenvolvida, de maneira consciente e harmônica, e promovendo a conexão com a natureza e suas forças ancestrais, valorizando-a como uma aliada na busca pela harmonia e crescimento. As experiências espirituais vivenciadas aqui oferecem um portal para os mundos suprassensíveis. No cerne dessas experiências, a consciência expande-se, permitindo que os participantes explorem a realidade espiritual que permeia o cosmos, dissipando as ilusões. Nosso trabalho, nesse contexto, é uma jornada de autodescoberta, onde as verdades universais se revelam de maneira única a cada indivíduo. Esta experiência proporciona a oportunidade única de despertar para conceitos fundamentais, como a verdade, a justiça e a responsabilidade. Durante nossas cerimônias espirituais, que têm uma duração média de 4 a 5 horas, os participantes mergulham num profundo sentimento de amor, paz e autoconhecimento, sendo convidados a transcender as fronteiras do ego e a conectar-se com o divino que habita em todos os seres. Neste instituto, o xamanismo não é apenas uma prática. É uma jornada de autotransformação. Um mergulho corajoso nos mistérios do universo interior. Um chamado à nossa própria essência, despertando-nos para a interconexão sagrada que permeia toda a existência e para a sacralidade presente em cada momento da jornada. Se estivermos vibrando na mesma frequência, vamos nos encontrar. Que a luz guie o caminho de todos nós. Caso tenha gostado de nossa proposta, peço que curta e compartilhe este vídeo. Se inscreva em nosso canal e deixe um comentário. Nos ajudando a divulgar nosso trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho